Alegremente Alegremente vou à casa de Deus Para poder estar com meus irmãos Cantar, dançar, pular Na presença do Senhor Senhor Vou curtir o sol e viajar Nessa festa que não vai parar Chega mais, venha curtir E ser feliz na presença do Senhor Aquele que tem sede, vem e beba Da água da vida Fonte que não se acaba Traz paz e alegria Aquele que tem sede, vem e beba Da água da vida Fonte que não se acaba Traz paz e alegria Alegremente vou à casa de Deus Para poder estar com meus irmãos Cantar, dançar, pular Na presença do Senhor Senhor Vou curtir o sol e viajar Nessa festa que não vai parar Chega mais, venha curtir E ser feliz na presença do Senhor Senhor Aquele que tem sede, vem e beba Da água da vida O ponte que não se acaba Traz paz e alegria Aquele que tem sede, vem e beba Da água da vida Aquele que tem sede, vem e beba O ponte que não se acaba Traz paz e alegria Aquele que tem sede... Obrigado.